Vamos aprender aqui hoje mais um grande clássico da nossa música Grande sucesso na voz de Walter Franco, Vela Aberta Olá, sou o Rodrigo Viana, é um grande prazer ter você por aqui Toda semana eu trago vídeo novo aqui no canal Onde eu vou te ajudar a evoluir no violão MPB Temos vídeos de dicas, curiosidades, aulões ao vivo E centenas de videoaulas, então, bora pro vídeo Esse é um verdadeiro clássico da nossa música Um grande sucesso na voz de Walter Franco, Vela Aberta Não podia faltar aqui no canal Inclusive pediram bastante essa música aqui nos comentários E vamos atender hoje, então Primeiro eu vou fazer uma interpretação com os acordes aí na tela Depois eu mostro os acordes que você vai precisar pra tocar essa música E a elevada da mão direita Então, bora aprender Lá vai uma vela aberta Se afastando pelo mar Branca visão que desperta Anseios de navegar Meus olhos seguem a vela Pela vastidão do mar Ainda se torna mais bela Na expressão do teu olhar Expressão vaga e perdida Que eu nem sei como explicar Nela vejo refletida Toda beleza do mar Toda beleza do mar Quero os horizontes novos Que ele me vai ofertar Sou irmão dos outros povos Que estão para além do mar Antes de continuar a videoaula Se você está gostando realmente do conteúdo Considere se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações Pra você ser avisado Toda vez que eu postar um vídeo novo Beleza? Agora os acordes que você vai precisar Pra tocar essa música São os seguintes Dó maior Também tem esse Dó maior aqui Com a nota Sol aqui Si menor com sétima Lá menor com sétima E Sol maior Agora a levada da mão direita Mas antes se você puder dar um like nesse vídeo Pra ajudar o canal a crescer Isso ajuda bastante o vídeo A ser mostrado por mais pessoas Que o YouTube acaba entendendo aí Que esse vídeo aqui é relevante Então deixa o seu like aí Então deixa o seu like aí Beleza? Agora a levada da mão direita aqui É interessante que essa música Ela fica construída em cima De alguns acordes Em uma sequência que se repete Muitas vezes na música Então vai ficar assim É interessante você prestar atenção Nas notas de ponta do acorde No caso desse Dó aqui Essa nota Sol Depois no Si A nota Fá sustenido Tá aqui Depois no Lá menor A nota Mi solta Então fica assim Que é praticamente a melodia De grande parte da música A gente tá fazendo aqui Então uma puxada cheia Depois puxada IMA Depois é tudo puxada cheia Ó E aqui a gente vai fazer uma batida Então essa batida No descanso do acorde Si menor Vai ficar assim ó Então na hora que eu descanso A mão aqui no Si menor Eu vou fazer duas pra baixo Duas pra cima Até aqui vai ficar assim ó Depois eu vou fazer Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Então fica assim ó De novo Então duas pra baixo Duas pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra fazer o riff novamente Então Só que dessa vez Eu vou cair no Sol Então Agora me diga nos comentários Se você gostou dessa videoaula E qual outra música da MPB Você quer aprender por aqui E se você quer ajudar Realmente o canal a crescer É só você deixar aquele like E compartilhar esse vídeo Nos seus grupos do Whatsapp Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima aula Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti